A conclusão da CPI também é o assunto de hoje do jornalista José Maria Trindade. Salve! Pois é, olha, os integrantes da CPI da pandemia do Senado já concluíram que a história está se esticando demais e já é o momento de finalizar. Decidiram que a semana que vem será a última de investigação e depoimentos e aí é aprovar o relatório final. A decisão está marcada para o dia 20. O relatório já está pronto. É do senador Renan Calheiros, que traçou ali uma trajetória, uma história e está em busca de personagens. Ele foi atrás da Ordem dos Advogados do Brasil, consultou juristas, juízes para definir ali categoricamente quem praticou o que em crimes que foram investigados pela CPI. O alvo é o presidente Jair Bolsonaro, curandeirismo, veja bem, e charlatanismo. Isso significa a indicação de medicamentos, sem ser médico, e ainda fazer ritual de cura, através desses medicamentos que estão até proibidos de falar. Pois é, esse trabalho todo da CPI será jogado no lixo se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não fizer os indiciamentos que serão apontados pela CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes, acima até de polícia, é muito mais ágil para investigar, mas não tem a competência de pedir o indiciamento. Esta é uma competência exclusiva, um monopólio do Ministério Público. Mas mesmo assim, os senadores vão fazer um estardalhaço, apresentar o relatório à Procuradoria-Geral, mandar ao Supremo, Ministério da Justiça e na Polícia Federal. É a tentativa de fazer valer, desde o início, o que foi o objetivo da CPI. Um palco político, né? De Brasília, José Maria Trindade.